Música Antônio Reis, mototaxista, queria saber como é que faz para votar nas eleições de 2020 O contexto atual de pandemia, né, estamos ainda numa pandemia, estamos aí torcendo para que a saída da pandemia esteja mais perto possível Mas infelizmente o cenário atual ainda é de pandemia, então existe uma série de cuidados sanitários no nosso dia a dia que precisam ser observados Inclusive no dia das eleições, então os locais de votação vão estar totalmente preparados para que os eleitores não se aglomerem, não se aproximem muito uns dos outros Em eleição municipal é comum a aglomeração de eleitores em locais de votação Mas nessa eleição especificamente todos os mesários vão estar preparados, todos os cuidados vão ser tomados para que haja um distanciamento entre os eleitores Tanto é que recentemente foi aprovada uma extensão de horário, né, a eleição que normalmente começaria às 8 horas Ela vai antecipar para iniciar às 7 horas, vai até às 17 horas, né, então mais tempo dos eleitores E um horário em que os eleitores chamados do grupo de risco, né, principalmente os idosos, vão ter preferência de votação Que é no início da votação, de 7 às 10 da manhã Como votar na urna eletrônica? No que tange ao processo de votação na urna eletrônica, aquele momento em que o eleitor está sozinho com a sua consciência com a urna eletrônica Não vai haver maiores mudanças, né A mudança que vai acontecer nessa eleição especificamente, comparada com as últimas eleições É o processo de identificação do eleitor O TSE já fez uma campanha, alguns anos atrás, de chamada de identificação por biometria As pessoas se identificam através das suas digitais Como a posição de digital no mesmo equipamento por várias pessoas pode causar aí uma eventual transmissão do vírus, né As pessoas não vão se identificar por biometria Então, volta a exigir-se do eleitor que ao se apresentar na sua mesa receptora de votos No seu local de votação, apresente um documento oficial com foto E é isso que vai identificar o eleitor, o documento oficial com foto Meu nome é Pedro Borges, sou professor da rede municipal de ensino de José de Freitas E gostaria de saber que documentos eu devo apresentar na hora da votação O documento essencial, sem o qual não se vota, é um documento oficial com foto Nós orientamos os eleitores, além de levar um documento oficial com foto Que leve também o seu título eleitoral Por quê? É no título de eleitor que há o número da ascensão e da zona eleitoral Se tiver algum problema de identificação de local de votação As pessoas que vão trabalhar nas eleições vão estar preparadas para, olhando o título de eleitor Saber exatamente qual o local de votação daquele eleitor Por isso que a gente recomenda, inclusive, que se traga, além do documento oficial com foto Também o título de eleitor O que é o título de eleitoral